Bem-vindos de volta à disciplina de Química Ambiental do curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Maranhão. Nessa aula de encerramento nós iremos abordar Química Ambiental para quê? Educação Ambiental para quem? O que são os ADSs e a atividade do professor como deve ser feito? A ideia é a gente revisar um pouco do que nós falamos nessa disciplina e alertar para a necessidade de todas as nossas atividades como professores envolverem as questões ambientais, uma vez que a Política Nacional de Educação Ambiental e a Política Estadual de Educação Ambiental do Maranhão dizem que o tema ambiental, o tema meio ambiente, deve ser transversal e trabalhado de forma inter, multi ou transdisciplinar. Só para nós nos lembrarmos, durante os anos de pandemia que nós passamos, 2020, 2021 até 2022, várias notícias saíram, a gente não sabia muita coisa do que estava acontecendo, enfim, mas um evento que aconteceu e que teve repercussão internacional foi o fato de que alguns políticos brasileiros pensavam na possibilidade de aspergir o ambiente com álcool em gel. A ideia é que se o álcool em gel retira, mata o vírus da nossa mão, eles queriam aplicar isso com aviões em cima das cidades. Isso não funcionaria. Por que isso não funcionaria? Por vários motivos. O primeiro motivo que não iria fazer isso funcionar é que na hora que a gente coloca o álcool em gel na nossa mão, toda a solução que está envolvendo a nossa mão é uma solução que contém 70% de álcool. concentração essa que é necessária para matar os micro-organismos. Quando nós fizéssemos uma aspersão desse gel na atmosfera, a dissolução disso na atmosfera, o espalhamento disso na atmosfera, ia resultar numa concentração de álcool inferior a 70%, ou não ia ser suficiente para matar o vírus. Outra questão é que uma coisa é aquele gel em contato com a nossa pele. Esse gel ele é fabricado para ter contato com a pele. Então ele tem inclusive produtos às vezes hidratantes para não machucar a pele e tudo mais e tal, mas não é para ser ingerido, não é para ser inalado. Se você for ler as embalagens desse álcool em gel, vocês vão ver que não é para ser nem bebido, nem cheirado. Imaginem você aspergir uma cidade cheia de pessoas com álcool em gel, quer dizer uma série de substâncias que nós iríamos ali engolir, que ia ter contato com os olhos, com a boca, com o nariz, que nós iríamos respirar e que elas não foram feitas para isso. Então é um equívoco completo pensar nisso. Onde é que eu quero chegar? Que o conhecimento ele deve ter um significado a importância em aplicação. Então quando a gente está falando da química ambiental, o motivo pelo qual a gente estuda a química ambiental é conhecer e conhecer para algo, para mudar a nossa vida. Então quando a gente vê, por exemplo, lá nos documentos públicos, nos documentos oficiais, dizendo que a química deve ser trabalhada como um componente da educação básica, que o ambiente deve ser trabalhado como componente da educação básica, que significa que ele precisa mudar as pessoas, esse conhecimento na área de química e esse conhecimento na área de meio ambiente, deve ter uma aplicação real na vida das pessoas, deve ter um significado real nas vidas das pessoas. Porque o conhecimento químico ele é um conhecimento prático, ele nasce na nossa vida prática e ele deve retornar para a nossa prática do fazer diário. Embora nem sempre esse significado precisa ser prático, o conhecimento pode ou deve nos bastar também para o alcance da felicidade. Tem coisas que a gente sabe porque vão mudar a forma como eu passo um café, a forma como eu preparo um pão, a forma como eu faço a minha salada, tudo isso é afetado pelo meu conhecimento químico. Mas saber conhecer, ter aquele conhecimento e poder usufruir dele também nos deve completar como seres humanos. Ele também pode nos tirar de apuros, o que a gente chama de desenvolver competência, quando aquele conhecimento não é apenas uma informação, mas ele é usado por nós para resolver nossos problemas de diários. A falta de conhecimento, que a gente chama de ignorância, ela pode até nos fazer sentir seguros, mas ela na verdade nos expõe a vários perigos imediatos. quando a gente não sabe os perigos aos quais nós estamos submetidos, esse perigo inclusive é pior, é maior. Tem gente que diz que prefere um bem conhecido do que um mal desconhecido. Então o conhecimento nos ajuda a enfrentar a vida. E conhecendo a origem, as causas e os efeitos dos compostos no ambiente, a gente vai conseguir se proteger dos efeitos adversos. Bom, é muito comum que a gente veja, por exemplo, só para eu dar um exemplo prático do que eu estou dizendo até agora, é muito comum a gente ver esse tipo de propaganda. Pão artesanal sem química, limpeza sem química, produtos de beleza, escova progressiva sem química, enfim, produtos de limpeza de casa, produtos de higiene pessoal, produtos alimentícios, vários prometendo que são produtos sem química. O que esses produtos têm em comum? Queria que vocês pensassem um pouco e pensando bem a gente chega à conclusão de que a única coisa que esses produtos têm em comum é que nenhum deles existe. Não é possível fazer um pão sem química, porque a fermentação é um processo bioquímico. Então a gente precisa de uma reação química que vai produzir gás CO2 dentro da massa para ela inchar. Se não tem uma reação química, não tem um pão, você vai ter massa. Para ter o pão, precisa ter a fermentação. Para que haja limpeza, ainda que você vá usar limão, vinagre, bicarbonato de sódio, todos esses produtos contêm substâncias químicas. Tudo que existe contém substâncias químicas. Ah, mas é vinagre. Vinagre é natural, ele acontece naturalmente nas frutas quando elas envelhecem. É verdade que é natural. Mas veneno de cobra também é natural e mata. Plantas venenosas também são naturais e matam. A ideia de que aquilo que é natural é seguro e aquilo que é artificial não é, também é uma ideia equivocada. Em tudo existe química. Só não existe química no vácuo. Se não existe nada, não existe química. No momento em que existe um átomo, ali a química está presente. Então quando esses produtos falam, ah, não existe um conservante artificial, eu até aceito. Mas dizer que não existe química não é possível. Se não existe química, não existe nada. As coisas só são possíveis por causa da química. Agora, por que que essas propagandas ganham esses espaços e por que que a gente às vezes se deixa levar e compra esse tipo de produto sem pensar exatamente no que isso significa? Porque na verdade a gente sabe que a cada dia novas substâncias são descobertas ou são sintetizadas ou ainda modificadas e são aplicadas para diferentes objetivos. Elas podem estar presentes em vários produtos, como os produtos de cuidado pessoal, perfumes, sabonetes, xampus, condicionadores, hidratantes, cremes e outros. Fármacos, né? Vários remédios, hormônios, uma série de substâncias que a gente utiliza para a nossa saúde. Os pesticidas, que são utilizados na agricultura e na pecuária para proteger as plantações e os animais. A verdade é que se busca aí no uso dos pesticidas aumentar a produtividade agrícola. A verdade é que muitas dessas substâncias também têm efeitos prejudiciais tanto às plantas como aos animais e também aos seres humanos. Aditivos industriais utilizados por mais diferentes produtos, desde metais, cerâmicas, polímeros, enfim, lubrificantes, uma série de produtos. Retardantes de chama, que a gente utiliza às vezes nas pinturas, nos polímeros, nas madeiras, né? Para diminuir a chance de uma casa, por exemplo, pegar fogo. Antiaderentes, que a gente utiliza nas panelas, como é o caso do teflon. Então uma série dessas substâncias, muitas que a gente vem descobrindo a cada dia, elas têm efeito no nosso corpo. Muitos, inclusive, no sistema endócrino. Essa imagem aqui das pessoas, a gente vê ali as glândulas em destaque, né? Então o sistema endócrino, que é esse sistema formado pelas glândulas que vão secretando substâncias dentro do nosso corpo para regular o funcionamento do nosso corpo, elas podem ter um mau funcionamento por causa da ingestão, da inalação ou da absorção pela pele de substâncias que têm esses diferentes produtos que a gente está produzindo. Então, esses vários produtos químicos, eles devem ser conhecidos e a gente deve conhecer os processos químicos e bioquímicos que acontecem também na natureza, uma vez que esses compostos acabam aportando, né? chegando no ambiente, quer seja no ar, na água ou no solo. A gente precisa compreender as fontes, as reações, o transporte, os efeitos desses produtos químicos no ambiente e também como eles podem impactar os ecossistemas e a saúde humana. Esse campo de estudo é muito importante na avaliação do impacto ambiental das nossas atividades, como também prever as formas de poluição, as formas adequadas de gestão dos resíduos e até mesmo quais são os danos causados pelas mudanças climáticas. Quando a gente estuda a química ambiental, a gente pode desenvolver estratégias para diminuir os efeitos negativos dessas substâncias no ambiente e encontrar soluções que sejam mais sustentáveis. Então é uma área que tende a crescer e é um grande mercado em expansão que pode aumentar a oferta de vagas de emprego nos próximos anos. Os poluentes químicos têm impacto bastante negativo nos ecossistemas porque perturbam os processos naturais e causam danos a várias espécies orgânicas, a vários organismos vivos. A poluição da água causada por contaminantes químicos pode levar à destruição de habitats aquáticos e à perda da biodiversidade, além de difundir doenças de veiculação hídrica. A poluição do ar pode causar doenças respiratórias nos seres humanos e também nos animais e prejudicar o desenvolvimento adequado das plantas. Pesticidas, como herbicidas, por exemplo, inseticidas, acaricidas, fungicidas e outros. Também produtos químicos e industriais são exemplos de várias substâncias que podem ser bioacumuladas na cadeia alimentar apresentando riscos para a saúde humana, além de se biomagnificar ao longo da cadeia trófica, aumentando a sua concentração em espécies que são onívoras, como é o caso do ser humano. Então, a química ambiental tem um papel bastante importante nas práticas sustentáveis porque ela vai permitir o desenvolvimento e a implementação de tecnologias que sejam mais ambientalmente adequadas. Ao estudar as reações dos processos químicos no meio ambiente, a gente pode projetar soluções para mitigar esses problemas ambientais. Nós também podemos identificar e compreender as fontes, o destino e os efeitos desses poluentes, levando a diferentes estratégias de remediação. Então, é preciso para isso ter uma abordagem interdisciplinar. Então, a química ambiental vai auxiliar no conjunto de outras áreas, como a ecologia, a biologia, até mesmo o direito, a história, a geografia. Então, essas áreas juntas podem desenvolver realmente estratégias para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos recursos naturais que são tão importantes. Uma outra área da química muito importante para, inclusive, contribuir na compreensão do meio ambiente é a química analítica. Através da análise química, a gente pode entender a forma como esses compostos se distribuem e como eles se modificam. A gente pode monitorar essas substâncias e vários métodos podem ser empregados. Além dos métodos clássicos de análise, dependendo da concentração desse poluente, até mesmo métodos instrumentais, como espectrofotometria, cromatografia, espectrometria de massas, entre outros. Então, várias disciplinas, como eu já mencionei, acabam interagindo com a química ambiental e podem, juntas, desenvolver novos processos, novos produtos, novos serviços e até mesmo a mitigação de impactos que já tenham acontecido. Para isso, é extremamente importante que as pessoas estejam educadas, porque não adianta a gente desenvolver tecnologia e o próprio cidadão não confiar, não acreditar, não ter interesse em aplicar esses métodos ou em modificar seu comportamento. E é para isso que entra a educação ambiental. A educação ambiental, ela deve ser voltada às pessoas. Nós devemos compreender quem é essa pessoa que está na nossa sala de aula, quem é esse aluno, quem é esse estudante, de onde ele vem, qual é a sua história de vida, como eu posso pegar esse menino, essa menina e acompanhá-lo para a construção desses conhecimentos, princípios, valores que vão valorizar e proteger o ambiente. Então, nós precisamos pensar nas atividades da educação ambiental junto com a comunidade que nós estamos trabalhando. Pode ser uma comunidade escolar, como eu tenho mencionado aqui, como também pode ser comunidades tradicionais, pode ser associações, cooperativas, clubes de mãe, enfim, igrejas, sindicatos, onde nós estivermos desenvolvendo nosso trabalho de educação ambiental. Então, a gente precisa realizar um trabalho de educação ambiental junto com as pessoas. Não é feito de cima para baixo. Não é eu que planejo a atividade da educação ambiental e os outros são obrigados a me seguir. Não é isso. Se a gente não tiver uma postura democrática, a educação ambiental não acontece. Então, ela tem que se desenvolver de forma democrática e ela tem que se desenvolver de forma participativa. Todos têm que se envolver nisso e é preciso ser sensível ao outro e ao ambiente para que nós possamos realmente desenvolver uma atividade de educação ambiental. Então, não é possível a gente fazer um trabalho de educação ambiental sem considerar, sem levar em conta a história, a cultura, os aspectos individuais de cada uma das pessoas envolvidas nesse trabalho. Então, o conhecimento científico é só uma parte desse processo. Não é tudo. O contato com o outro, o respeito ao outro é extremamente importante para que a educação ambiental aconteça. E os objetivos do desenvolvimento sustentável são o quê nessa história toda? Bom, acontece que a ONU estabeleceu 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. Esses objetivos buscam criar uma base para que a gente possa ter um desenvolvimento baseado no cuidado tanto com as pessoas como com os ecossistemas. Então, a gente só pode cuidar da sociedade se nós tivermos um ambiente sadio e o resultado seria um desenvolvimento econômico que possa realmente atender as nossas necessidades. O ambiente saudável e equilibrado é um direito de todos e é uma necessidade para que nós possamos viver em sociedade. Então, é uma obrigação de todos nós cuidarmos do ambiente. Bom, e como professor, aí tem uma pergunta, né? Como a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos trabalhar com a educação ambiental? Como é que nós vamos trabalhar com a química ambiental? Então, aqui é um exemplo de um trabalho que eu fiz em 2013 com os meus alunos do IFMA. Nós fomos desenvolver uma campanha lá na praia e nós distribuímos aquelas sacolinhas para colocar no carro para que as pessoas tivessem onde eu colocasse o resíduo sólido e não atirar o resíduo sólido pela janela. Então, nós distribuímos essas sacolinhas, conversamos com as pessoas, pedimos que elas não jogassem os resíduos pela janela do veículo, que elas não jogassem os resíduos na praia, né? E aí fizemos um trabalho muito bonito ali na Avenida Litorânea. Mas esse é apenas um exemplo. Não existe um método único que vai ser perfeito. Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa é um universo em si mesmo. Eu fiz um trabalho no Maranhão uma vez, que eu encontrei uma menina indígena e naquele momento eu disse assim, ah, eu preciso falar com o representante de vocês. E ela disse, ninguém pode me representar, porque eu sou um ser humano único. Se você quiser falar conosco, você tem que falar com todos. E é verdade. A verdade é que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então, a gente precisa pensar nas pessoas que vão estar envolvidas no nosso trabalho para que a gente possa desenvolver atividades que vão utilizar vários métodos que vão estar conectados ao objetivo da nossa atividade. Então, é importante que a gente compreenda qual é o nosso objetivo, onde é que nós queremos chegar e qual é o método mais adequado para que esse objetivo seja alcançado. E quando a gente vai avaliar uma atividade de educação ambiental, é importante também que essa atividade seja avaliada em conjunto. Que as próprias pessoas que participaram da atividade, que elas possam também contribuir nessa avaliação para que a gente possa melhorar de forma contínua e chegar onde nós queremos, que é a proteção do meio ambiente. Então, nós temos que saber nos avaliar para nós sabermos avaliar o nosso processo educacional. E só para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria lembrar da Década do Oceano. A Unesco lançou em 2021, em 2020, na verdade, para começar em 2021, a chamada Década do Oceano ou Década do Conhecimento Científico no Oceano. Então, a ideia aqui é que, de 2021 até 2030, nós possamos aumentar os incentivos a pesquisas com relação ao Oceano. Quando eu fiz um trabalho junto com outras pessoas, tanto da academia, da universidade, do IFE, também da sociedade civil, dos órgãos públicos, nós perguntamos, né? O que você se lembra quando a gente fala em Oceano? E essas foram as palavras que mais apareceram, né? O Oceano, aí aparece destacado vida, conhecimento, alimentação, informação, capacitação, sociedade civil, saúde, água, biota, pescadores, continente, gestão costeira, transferência, equipamentos, enfim, respeito, rejeitos, sedimento, recuperação, ou seja, uma série de palavras vem à nossa mente, algumas positivas e outras negativas, né? Algumas mostrando o que a gente tem feito, o que a gente precisa e outras mostrando o que a gente tem feito de ruim e que a gente precisa cuidar, né? Deixar de impactar o Oceano. Então, eu gostaria de encerrar essa nossa conversa deixando aqui a vocês esse pensamento, né? Pensem como a sua atividade afeta os oceanos. Alguns de vocês podem pensar assim, ah, mas eu não moro nem no litoral, eu moro longe, eu moro no continente, eu moro no interior do estado. Mas quando a gente joga um resíduo no chão e a chuva cai, essa chuva arrasta esse resíduo para dentro dos rios e contamina os rios, e os rios correm para o mar e tudo chega no oceano. Então, a verdade é que uma série de organismos vivos estão contaminados não apenas na nossa região, mas bem longe de onde nós estamos por causa dos resíduos que nós lançamos. A grande quantidade de resíduos sólidos lançados no oceano acaba se acumulando no que a gente chama de giros oceânicos. Se vocês jogarem na internet e procurarem ilhas de lixo, ilhas de plástico, vocês vão ver uma série de lugares no mundo em que esses resíduos acabam se acumulando. E muitos desses resíduos saíram daí, da sua cidade, e acabaram chegando no oceano e contaminando esse precioso bem, né? Que é para toda a humanidade, para todo o planeta, e não só para os seres humanos, mas também para os outros organismos vivos. Bom, eu espero que vocês tenham crescido nessa disciplina tanto quanto eu, né? Enquanto eu estava preparando esse material para vocês eu aprendi muita coisa, espero que vocês também tenham aprendido, porque a aprendizagem em meio ambiente ela é contínua. Cada dia a gente descobre novas coisas. Bons estudos e até a próxima oportunidade. Um grande abraço. Tchau, tchau.